Pessoal, a gente veio aqui na marmoraria, foi a marmoraria que fez as pedras lá da nossa churrasqueira, né Juliana? Da casa toda, é, todo banheiro todo, menos a... Só da cozinha que não, né? O restante, a soleira, a pingadeira... Tudo, porque a Juliana veio aqui pegar umas pedras de amostra, né? E às vezes pra você falar pro cliente um projeto, né? No projeto, né? Recomendar, né? Sim, pra fazer a composição, né? A pedra com o móvel, com a... Fica melhor ter na mão, né? É, e com o piso mesmo, pra gente compor, né? Já fica mais fácil de visualizar, né? É, na mão não tem o que falar, né? Então, essa pedra aqui, que eu tava tirando foto ali... Sério? Deixa eu ver. Muito bonita, né? Eu nunca tinha visto. Nossa, bonita, me chamou atenção na hora, eu não sabia que era essa e você já... É, eu tava tirando foto da chapa maior ali, porque ela é bem... Esse daqui é um mármore, esse é mármore nacional mesmo. Ela falou que chama Branco Paraná. Branco Paraná, então, olha aí, ó. Nunca tinha visto, quer ver? Marca aí, ó, quem estiver assistindo. Muito linda, né? E agradecer, então, a Fabiana aí da... Aqui da marmoraria Polos, né? Né? Sempre ajudando aí a gente e ainda super solista, né? É, então... Toda vez que eu preciso tirar uma dúvida... Você vê, eles cortaram vários quadradinhos aqui pra Juliana, de amostra. Então, mais uma vez... Quem precisar... Marmoraria Polos aqui de Indaiatuba, quem precisar... Acabamento deles é top, olha a pedra. Nossa, que bonita. É, ó. Nossa, meu. Chapa inteira. Mas o que ela falou, assim, a chapa... Não é pra você escolher, né? Tipo, ah, eu queria uma que viesse mais rajada, menos rajada. Não, é quando vem. É, o que vem, né? É. Eu tirei um pedaço... Não existe um padrãozinho certinho, né? Tem variação. Exatamente, ó. Esse daqui é um outro pedaço que tava lá. Bom, legal. É bom ter as amostras na mão. E aqui, ó, foi uma pia. Ah, o móvel pronto já. Só que essa aqui é a parte de trás, né? Muito legal, né? Bom, vamos lá agora ver a casa lá da obra do Jardim Europa lá, da Dinskal, do Diogão. Vou dar uma passadinha lá, que ele já levantou as paredes. É legal mostrar as paredes levantadas, né? É porque aí agora começa a ter mais noção, né? Do espaço. Do espaço, é. É porque só com as marcações no chão, assim, do baldeiro, você não consegue, né? Então... Bom, vamos lá então. Vamos. Tá pequena, tá? Devido ao terreno. Tá legal. No meu caso, em Deatuba, não fica um mês, um mês e meio. É, tudo bem. A gente quer fazer um sobradinho com piceio aqui. Mas a gente ainda tá estudando, né? Já tem quase uma casa, né, Juliana? É, já tem. A ideia é até sexta-feira chegar na altura da laje, né? Do municipal, que a gente fala. Acho que a gente nunca falou em nenhum vídeo. Essa casa aqui não é a venda. Essa casa aqui ele tá construindo já pra pessoa, com cliente já, né? A pessoa contratou, né? A construtora de Jardim Scar pra construir. A Jardim Scar, isso mesmo. Inclusive, veio gente aí que assiste o canal do Ata, né? Veio gente fazer orçamento com a gente. Ô, legal, meu. Muito obrigado aí por vocês, né? Tá vendo aí essa nova experiência pra gente aqui. E outra também, eu fiquei sabendo que você já vendeu aquela casa que a gente filmou, né? Já vendeu. Que você já comprou um terreno. Já compramos um terreno. Porque aqui em Deatuba é assim, cara. Você passa um dia, tem a placa. No outro dia já não tem, né? De verdade. Tem um terreno que aconteceu isso aqui. E a gente comprou lá. E é lá no... Milano. Milano, onde a Juliana já acompanha uma obra. Tem mais uma que ela vai acompanhar lá. E tem agora a sua. Então tem três obras lá, Milano, pra você acompanhar agora. Não, não. Não, não. Tô fazendo também projetos de interiores. E acompanhar a obra, né? Porque o pessoal não vai daqui, né? Cuidar um pouco na presenção daqui. Assim que já estiver nessa fase mais. E assim quando o Diogo começar a... Como é que é o nome? Edificar, né, Gil? Edificar. A gente vai lá também acompanhar. Aí a gente convida a Juliana pra fazer o projeto de interior, né? Aí, tá vendo? Da casa. Faz essa parceria com a minha esposa, que é arquiteta. A minha esposa gosta do lado do projeto mesmo. Essa parte ela prefere repassar. Repassar. É. Então de repente forma uma parceria legal. Bom, pessoal. Então a gente veio aqui hoje na obra do Diogo, aqui da Jeanscal, aqui no Jardim Europa 2. Da cliente do Diogo. Da cliente do Diogo. Se lá ela vai falar, meu Deus, a obra agora não é mais minha. É da cliente da Jeanscal, né? O pessoal vai falar assim, vende pra nós, né? Essa aqui não tá vendo. Eu queria comprar, né? Isso fica à vontade aí. Então vamos lá, Juliana, dá uma olhadinha lá. Vai ficar impressionado. Vê se aprova, Juliana. Olha essas paredes que tá... Tá bacana, né? Vamos ver se de onde subir essas paredes reta aí. É. É, aqui agora já dá pra você ter aquela ideia, né? É outra coisa, né? Você entrar na obra já com as paredes, né? Já com as paredes. Você começa a sentir o ambiente, né? O espaço e tal. Você tem a dimensão melhor. Aqui é um... Muito legal. É. Aqui é um quarto, Diogo? Isso. Aqui é um quarto também. Aqui, ó. É uma suíte, né? Não, não é a suíte, não. É só um quarto. Esse vai ser o banheiro que atende já a área social. A sala e o quarto, isso mesmo. Então aqui é um quartinho na frente. Bom, agora você vê pronto com as paredes, já é outra história. Você já... É outra coisa. Você já vê. Aqui é uma área de luz. Lembra da área de luz? Lembra. Então, foi ali que eu marquei o nome de vocês, ó. Ah, você... O da Juliana pagou. É, ó. O meu tá pegado. Não pode, hein? Aqui você sabe que não pode cobrir mais, né? Não, hein? Não, hein? Não, gente. Depois tem que pôr aquela palminha da mão, fazer o espaço da fama, né? Calçada da fama. Ficou boa a área de luz, né? Ficou boa. Na verdade, a área de luz, então, de projeto de prefeitura, esse aqui é o mínimo, né? Pra esse projeto. Esse é o mínimo que tem. É, existem os mínimos de metragem pra área de luz. Aí que é o quarto de suíte, né? A suíte, já olhando aqui fora, parece que tá grandona. É, ficou grande. Ah, é. Aquela coisa. Quando eu vim a ver aqui antes disso aqui, dava a impressão que não ia ficar tão... Com a dimensão tão boa, né? É, não. Nossa. Banheiro branco também. Banheirão bom. Nossa, ficou grande o banheiro. Uhum. Muito bom. E tem o personagem novo ali, que eu não tinha visto ainda. Ganhou, Danilo. Vem dar um oi aqui. Cadê? Sumiu. Ah, tá aqui, ó. Tem que chamar. Tem que ser o personagem novo. O ator principal tá ali, né? Olha o Johnny. Olha o Johnny. Olha o Johnny ali. Salve pros meus fãs. Aí, tá vendo? Os que estão dormindo. Os que estão dormindo é melhor ainda. Então, ali onde ele tá, é a lavanderia, ó. Tá legal. Tá ficando bom, hein? Ah, tem o Albert aí que é amigo. Você também é construtor, ele falou, né? Só construtor também. Segurança. Essa é segurança? Segurança particular. Ah, isso aí. Eu acho. Eu acho que quando a pessoa chega no nível de fama, não pode andar sem segurança. Não, né? Então, tem que ter segurança. Porque hoje em dia tá arriscado, né? A gente não sabe qual que é a maldade da pessoa. Aqui, eu não me lembro. É lavanderia. Lavanderia. Isso, que dá uma saída ali pra fora. Ah, que vai pro... É, o quintalzinho. Pro quintalzinho. E ali fora é um lavabo, ó. Que vai atender futuramente a piscina. Ah, tá. O lavabo vai ficar aqui. O corredor, né? É. A gente já tinha falado que a piscina vai ser na frente, mas aí vai vir o acesso aqui pelo corredor. Olha, ficou um quintalzinho bom. Aham. Top, né? Top, top. Legal. Não, é legal acompanhar algo assim, pegar nessa parte assim, né? É. Porque você já consegue ver como é mesmo, né? Como é, exatamente. Não vê só o projeto e não vê só pronta, né? É legal pegar essa fase. Legal, legal. Top. Muito bom. É isso aí, Joane. Tá ficando bom, hein? Tá ficando legal? Tá ficando legal. Tá ficando bom. Legal. Quanto tempo você acha que ainda tá pra meter laje aí? Então, a gente tava pensando até na sexta começar, mas aí eu acho que vai ser até na... É. Eu acho que vai ser lá pra segunda ou terça, que a gente vai começar a levantar a laje. Ah, já vai levantar ela? Montar ela. A gente vai preparar na segunda ou na terça e aí na quarta-feira o churrasco. Ah. Essa aí eu não tava sabendo, né? Nem eu. Nem eu. Eu já tô ativando já. Nem eu. É, não. Pro churrasco pode chamar. Porque daí agora deixou a gente sem graça aqui, pô. Vou falar que não, né? É isso daí, então. Aí a cozinha, né? A área dormir finalizando aí. Ali a cozinha. Aqui eu atrapalhando o Danilo. Não sei. Ah, não. Fica aí. Com vontade. Ah, não. Isso daí, top. Muito bom. Agora eu acho que a gente vem aqui quando tiver a calagem pronta, que a gente veja fechada, né? É que vai tá escuro, né? Vai tá assim, Lu. Na quinta? A gente vai na quinta. Mas o churrasco, né? Na terça? Não, o churrasco é na quarta. Ah, tá. Na quarta. Não vem na quarta, então, né? Mas da semana que vem, né? Da semana. Não, só eu queira chuva, né? Esse dia a gente vai atrapalhada, né? É, a chuva. Essa é a parte ruim quando tá sem a laje, né? Mas legal, então, né? A gente vai acompanhando aqui. O pessoal gosta, né? De ver o dané, Jana? E depois, quando o Diogo também começar a edificar lá no Milano, a gente vai acompanhar lá. Com certeza. Então, Milano, vocês já estão convidados, né? A todos aí que acompanham o Ata, que estão também acabando seguindo ali o Dinskau. Então, também estão convidados. Falando nisso, aí na tela aí, ó, o Instagram dele. Ele segue ele lá. E lá, o que você tá pensando lá no Milano? Já tem, Ana? A gente tá namorando o edificão sobrado. Sobrado. Com piscina, né? Árgo e gourmet e tudo. Mas vamos ver, vamos ver. Aí, tá. Vai lá depois mostrar o terreno. É, pode ser. Quando a Juliana for lá, né, Juliana? A gente fala pra ele, passa lá e mostra o terreno dele. Então, é isso. Tá mostrado aqui pra vocês. A gente vai atualizando sempre. Certo, pessoal? Isso daí. A gente tá caçando aqui um terreno pra invadir, né, Juliana? É, então invadir. Eu acho que é bom esse daqui, ó. É isso daqui? É isso daqui pra gente invadir, ó. O que você acha? Não tem dono mesmo, né? Eu acho que não tem dono, não, ó. Você vê? Perto da vegetação preservada. É, perto do lago ali. É um terreno bom pra gente invadir ali, hein? Acho que é. Porque já vamos lá cascatar nossas estacas. É, pegar uma barraquinha, né? Já vamos invadir esse terreno aqui, ó. Certeza. Com certeza. Né? Tchau. 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 Tchau.